Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Gente, nesse vídeo vou mostrar pra vocês as diferenças que existem entre piso, marmorite, granelite, stone carpet e full G. Todos eles possuem alguma semelhança, mas muita diferença. Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem? Gente, esses pisos que são compostos, feitos com pedras naturais, recebem vários nomes e são formados por diferentes misturas. Além disso, possuem um acabamento final, uma superfície diferenciada. Então, eu vou começar pelo granelite. O granelite é um composto de aditivos especiais e agregados minerais, utilizando os componentes básicos como cimento, areia e água. Esse traço, ou seja, essa mistura que compõe o granelite, ela é formada, então, por minerais de diferentes granulometrias, ou seja, diferentes tamanhos de pedras, que vem, então, do granito, do mármore, quartzo e até mesmo de vidro. O piso granelite é um piso que tem a sua superfície lisa, ou seja, ele não apresenta rugosidade. Então, nós vamos ter um polimento e uma passagem de resina em cima desse piso, que vai fazer com que o mesmo tenha esse acabamento lisinho. Essa resina, além, então, de fechar os poros dessa superfície, vai garantir com que você tenha um acabamento liso, né, gente? E também brilhoso. Muito importante salientar que quando molhado, como esse acabamento é muito liso, então, fica um piso, fica uma superfície escorregadia. Então, se você deseja colocar o granelite em algum piso de tráfego, em alguma circulação, é muito importante, especialmente se for em uma área externa, que você use aquelas fitas adesivas rugosinhas que são antiderrapantes. Isso é especialmente importante em escadas. E, gente, o granelite, ele pode ser, sim, aplicado tanto internamente quanto externamente, mas é bom lembrar, então, dessa questão dessa superfície lisa aí num local de muita circulação. E esse piso é um piso altamente durável e muito resistente. Ele é indicado para locais de alto tráfego, como escolas, shoppings, centros comerciais. Então, a gente pode, sim, utilizar esse piso em função de sua alta durabilidade. E a manutenção, por ele apresentar essa superfície bem lisa, a sua manutenção, a sua limpeza diária é bastante fácil. Então, você pode, com um pano úmido, mais um produto, o produto que você deseja, fazer a limpeza da superfície. E se você deseja que esse visual se torne ainda mais brilhante, você pode realizar uma impermeabilização da superfície desse granelite com cera. Mas, novamente, muito importante, a passagem de cera vai deixar o piso ainda mais liso. Então, cuidado com o local que você especificar essa impermeabilização com cera, que vai tornar o seu piso super escorregadio. Então, de olho no local onde você vai colocar esse piso. Saindo, então, do granelite, nós vamos para o piso fulgê. O piso fulgê é um revestimento argamassado, onde esses agregados de mármore, agregados calcários e outros, eles vão ficar expostos em relevo nessa superfície. Ou seja, nós vamos ter uma superfície formada pelo perfil, então, dessas pedrinhas que formam essa argamassa desse piso. Esse piso, então, esse tipo de revestimento já não é liso. Então, é ideal para áreas externas, para jardins, para calçadas, rampas, entradas de garagem, espelho d'água. São locais onde você pode aplicar o fulgê. Então, o piso fulgê, ele vai apresentar uma semelhança visual com o piso granelite. Mas, quando, então, você vai analisar esse piso, você verifica que não há essa passagem de resina na sua superfície, o que torna o granelite lisinho. Em contrapartida, o fulgê fica com essa rugosidade, fica com essa superfície rugosa, acompanhando o perfil das pedrinhas, que são o componente dessa massa do fulgê. O piso do tipo fulgê, em função dessa superfície mais rugosa, ele não é escorregadio. Então, esse tipo de piso pode ser, sim, colocado em áreas como uma piscina, uma área externa de piscina, áreas que ficam molhadas. Então, toda essa rugosidade da superfície do piso vai fazer com que ele seja antiderrapante. Como é um piso formado, então, por diferentes tipos de rochas, é um piso que também apresenta uma alta durabilidade. A sua manutenção e sua limpeza pode ser feito com uma vassoura, enfim, um equipamento que tenha sedas mais rígidas. E como a gente vai ter essa superfície mais rugosa, por vezes pode ser um pouco difícil tirar alguma sujeira que fique presa, então, nessas reentrâncias do piso fulgê. Então, você pode utilizar um equipamento de pressão para fazer a limpeza desse piso. O piso fulgê já apresenta uma superfície mais irregular e fica muito bem em áreas que têm uma pegada um pouco mais rústica. Saindo do piso fulgê, nós vamos para a superfície do tipo terraço. O terraço é um revestimento decorativo formado por uma base sementícia, onde nós vamos ter a inserção, então, a colocação de resina, lascas ou pedaços de mármore, podemos ter lascas ou pedaços de vidro, quartzo e granito. Então, esse tipo de piso é muito semelhante a um granilite. Aqui nós podemos ter também a inserção de pigmento, então, a aparência final é bastante variada em função das possibilidades, então, de minerais e pigmentação dessa mistura. Em termos de superfície, é uma superfície que vai ser polida e pode ser utilizada em bancadas, em backsplash. Então, tem a mesma utilização e o mesmo apelo estético do granilite. Saindo, então, do terraço, vamos para o marmorite. Nessa mistura, na composição do marmorite, nós vamos ter a inserção predominante, então, de fragmentos de mármore. O mármore já é uma rocha mais porosa e quando nós temos uma mistura que tem maior quantidade, então, de quartzo e de granito, nós vamos ter uma mistura com uma dureza maior e, portanto, uma resistência de superfície maior. O marmorite também pode ser empregado em bancadas, em backsplash, em locais onde nós desejamos, então, trazer uma textura diferenciada, trazer mais informação para esse ambiente. E, agora, por último, nós vamos ter o stone carpet. Mas, antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Ah, poxa, não perde tempo, não se inscreve no canal. Ai, não esquece, gente, dos treces. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Gente, então, por último, mas não menos importante, nós vamos ter o stone carpet. O stone carpet já é um pouco mais parecido com o fulgê, porém, utiliza, é composto por rochas mais arredondadas na sua composição. É um tipo de piso monolítico que utiliza, então, como sua base a resina e é ideal para a colocação em áreas externas, especialmente em locais onde você deseja fazer uma composição mais orgânica. Essa resina é extremamente durável e, em função dessa aplicação em loco, fica bem fácil fazer desenhos, então, mais orgânicos em um ambiente externo. Ah, e por ser uma resina extremamente durável, é um piso resistente à radiação UV, além de ser resistente a condições climáticas adversas e também à poluição. Então, é uma opção bem interessante para a gente colocar em áreas externas, onde nós queremos uma pegada um pouco mais orgânica. Pode ser, sim, uma opção para você que deseja fazer esse desenho, um desenho diferenciado no jardim. Gente, e aí? Qual desses pisos, quais desses revestimentos vocês usariam interno e externamente? Vocês podem ver que todos eles trabalham com fragmentos de rocha, em base cementícia ou não, e com resina. Então, são pisos que são engenheirados, que são formulados para atender diferentes condições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, por favor, escrevam aqui nos comentários, tá bom? Gente, um super, super beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho